O governador em exercício, Adolfo Menezes, participou da gravação da entrega do Prêmio Bande Cidades Excelentes, que contemplou os prefeitos dos municípios baianos que mais se destacaram em 2021 em setores como transparência, educação e saúde. Os vencedores da Bahia agora vão concorrer com os gestores que foram contemplados em outros estados. A premiação vai ao ar no domingo, dia 24 de outubro, na Bande Bahia. Esse evento está acontecendo em todos os estados. Hoje aqui serão premiados os prefeitos que foram escolhidos, não por júri, mas pelos dados estatísticos em cada área. Então é uma grande iniciativa.